Ace do Gubis, o sétimo dele, salvando o breakpoint. Iguais. Mais um ace. Vantagem, Gubis. Oito aces do Gubis, nenhum do Nadal. Bela passada, belo ponto, aliás. Deixada e na sequência uma paralela sem força, mas muito bem colocada. O Gubis agora tem 3 a 0 no segundo set. Sport TV, o canal campeão. Estamos com o Master Series de Madrid, 3 a 0 no segundo set para o Gubis. Para cima do Nadal, o Nadal venceu o primeiro 7 a 5. Olha, vôlei em dose dupla nesta quinta ao vivo no Sport TV. Pela semifinal do Paulista Feminino, o Osasca enfrenta o São Caetano às 6h30 da tarde no Sport TV. E na sequência pelo Paulista masculino, Ubra Suzano e Pinheiros fazem o segundo jogo da final. Obrigado. Olha, olha fora. Olha, olha. O Lasgraf marcou a bola fora no saque do Nadal. Devolução do segundo saque para fora do Gubis, 15-0. 15 iguais. 15 iguais. 30-15. 30-15. 30-15. 40-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-25. E faria o golpe Coisa que ele faz E sempre muito bem O Nadal confirma o serviço E agora o Gubis tem 3 a 1 neste segundo set E agora vai sacar com bolas novas O Gubis E esse é o Gubis O nono dele, 15 a 0 Jon Tiriak Que é o diretor do torneio Ele que organiza esse torneio Ele que é romeno, jogou bem tênis Formava uma bela dupla Com o Eli Nastase Ele jogou no Brasil, inclusive, Copa Davis O Tiriak e o Nastase Contra o Mandarino e o Thomas Koch Eram grandes disputas O cara pegou firme na esquerda E acelerou o Gubis 30 a 0 E o Tiriak, além de organizador de eventos Ele é banqueiro Dono de banco Hoje em dia Vai saber se isso é bom ou ruim, né? Tem que ter cuidado hoje em dia Vai saber se isso é bom Até um mês Atrás era bom Dupla falta é cometida pelo Gubis É a sétima dele 30 a 15 O Nadal tem duas E o Gubis tem nove aces Contra nenhum do Nadal 40 a 15 Saca fundo Ele varia muito bem o saque Tem todos os efeitos Saca forte 20 a 15 22 a 15 22 a 15 23 225